Foi após uma abordagem na PR-182 durante a noite da quarta-feira. Esse carro era ocupado por duas mulheres de 24 e 25 anos de nacionalidade paraguaia. A condutora informou que estavam seguindo para o litoral de Santa Catarina, porém, ao ser questionada, não soube informar para qual cidade iriam. Após revista no carro, os policiais encontraram no compartimento do estepe, e nas laterais das portas, 106 tabletes de maconha, que totalizaram 120 quilos. A condutora informou que pegou o veículo em Paloma, no Paraguai, e levaria para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A passageira alegou que não sabia da existência da droga. As mulheres, a droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal de Cascavel, por se tratar de tráfico internacional de drogas.